Agora você não vai ter mais problema com as suas ferramentas Se o cabo delas aí tiver enferrujado, rachado, todo feio E você quer dar uma reforçada aí, uma restaurada para ficar top de linha Então se liga nessa dica Primeiro vou mostrar para vocês como você fazia aí Do jeito bem simples e fácil Então você vai pegar uma corda aqui, eu usei 4 metros de corda Você vai lá e compra a corda do seu gosto, top de linha Primeiro você vai fazer o seguinte, dá um nozinho na ponta dela Depois que você fizer isso aí, você vai fazer o seguinte Você vai fazer uma volta, que nem vocês estão vendo aí A volta é do tamanho que você quiser fazer aí na sua ferramenta Se o cabo for maior, você vai decidir o tamanho que você quer Depois que você fizer isso, você vai dar uma volta completa assim Em torno da ferramenta, do cabo dela, completa Depois que você fizer isso aí, você vai ficar entrelaçando Você vai passar a corda por debaixo dessa alça, que nem vocês estão vendo aí Passou uma vez por debaixo, aí você vai voltar por cima e retornar novamente Passou, foi pelo outro lado, passa novamente por baixo E volta novamente por cima, fazendo a volta E não esquecendo de apertar meus amigos Você vai apertando e ela vai ficando bem firme Não solta, fica super resistente Além de melhorar o design aí do cabo da sua ferramenta Vai melhorar a sua empunhadura, vai ficar mais firme, não vai escorregar Principalmente se for cabo de ferro, vai ficar top de linha Olha só, passou, voltou, passa novamente por baixo Você vai fazer isso aí até o final Quando já não tiver mais, sobrar só um espaçozinho Vejam aí, estou entrelaçando, vou mostrar para você passo a passo Dá uma acelerada para o vídeo não ficar tão longo Vai fazendo dessa forma, sempre entrelaçando para um lado e para o outro Que nem vocês viram no início Até finalizar Depois que fizer isso aí, é só finalizar Vou mostrar para vocês aí como você vai arrematar Para ela não soltar de forma nenhuma E você ter aí um design Melhora 100% da sua empunhadura Se você ter a mão grande aí e o cabo é fino Você vai ter uma melhorada aí na sua aderência Você vai ver como é que vai ficar o resultado disso aí Depois que você enrolou totalmente, acolchou bem O arremate final, você vai fazer o seguinte Você vai colocar nessa voltinha que sobrou aí Coloca a cordinha por dentro, passou Depois você vai lá naquela partezinha do nó E você vai puxar para ela apertar Aí você vai apertar bem Puxa com força mesmo, como fica apertado Puxou, depois que você fizer isso aí É só vir com uma faca, uma tesourazinha E você vai cortar essa pontinha que está sobrando Que é para não ficar feio e ficar um acabamento top de linha Cortou, você vem com um isqueirozinho aí Queima a ponta Que é para não ficar desfiando Aí vai lá na outra parte também Corta, esquenta também E olha só, já ficou pronto pessoal Olha aí que top de linha que ficou Bem arrematado, show de bola Um design diferenciado Então não esqueça de dar uma nota se vocês gostaram dessa dica aí Um forte abraço Tamo junto, até a próxima